Você tem que parar de pegar bizuco em todo mundo por aí. Então, o primeiro conselho que você deve jogar fora, o primeiro conselho que você deve descartar, é o conselho daquelas pessoas que nunca fizeram porra nenhuma na vida. Então, fala pra mim, existem dois tipos de pessoas. Eu quero que você fale nos comentários se você já teve contato com um desses tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa, o que eu falo é que ela está no mesmo caminho que você. Então, por exemplo, você está estudando para o concurso da ESA. E aí você vai lá no grupinho do WhatsApp e você pergunta alguma coisa, ou então você fala que está fazendo alguma coisa, e aí de repente começa um monte de gente a criticar o que você está fazendo. Ou seja, aquele cara, ele está no mesmo caminho que você, ou seja, ele não alcançou ainda a aprovação. Ele não é um cara aprovado, ele não é um aluno aprovado, não é um candidato aprovado, ele não é um aluno da ESA. Não, ele está no mesmo caminho que você, mas ele se acha no direito de criticar, de tacar pedra, e muitas vezes ridicularizar o que você está fazendo. Só porque ele está estudando há mais tempo, ou só porque, sei lá o quê. Então, esse cara está no mesmo caminho que você, mas ele se sente no direito de tacar pedra naquilo que você está falando. Aí o que acontece? Você fica desmotivado, você deixa de fazer o que você estava fazendo para fazer outra coisa, para seguir o conselho de alguém, você desiste, você fica putindo a vida. E aí que está? Essa pessoa, ela não está nem aí para a sua vida. Ela não vai pagar seus boletos não, guerreiro. Ela não vai estar com você nos momentos de dificuldade da sua vida não. Esse cara, muitas vezes, ele só está descontando a frustração dele em você. E você, tabacudo, como a gente costumava falar, lá no meu Pernambuco, tabacudo faz o quê? Oh, meu Deus, eu não deixo de estar fazendo tudo errado. Deixa de ser trouxa, deixa de ser besta, cara. Você é que vai, ao longo do seu caminho, determinar o que funciona ou não para você. Não é o Joãozinho, o Pedrinho, o Fulaninho, não é. É você. Então, esse primeiro tipo de pessoa, fala para mim aí nos comentários, ele está no mesmo caminho que você, ele não é porra nenhuma a mais que você, mas ele se acha no direito de criticar, de ridicularizar aquilo que você está fazendo. Então, muito cuidado com esse tipo de conselho que você recebe dessas pessoas. Às vezes, existe alguém que está estudando como você, mas o cara, ele te dá um bizu, ele te dá um conselho, construtivo, ele não te ridiculariza. Ele traz um bizu para você, para melhorar a sua experiência, a sua jornada. Então, isso é válido. Eu estimulo para caramba os alunos do Elite 1000 a estudarem em grupo. Então, um ajuda o outro. Isso é diferente de você falar alguma coisa e ser ridicularizado por alguém que está no mesmo caminho que você. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa. Fala para mim se você já teve contato com esse tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa, cara, é aquela pessoa que não está no mesmo caminho que você. Aliás, ela não está nem aí. Ela não sabe nada da sua vida. Por exemplo, é aquele seu parente que descobre que você está estudando para um concurso e resolve dar pitaco na sua vida. Ele não está no mesmo caminho que você. Ele não paga as suas contas. Ele não tem nada a ver com a sua vida. Mas ele se acha no direito de falar para você o que é que você deve fazer ou não. Qual o caminho que você deve seguir. O que está certo ou o que está errado. Então, esse tipo de pessoa, você também não deve escutar o conselho dessas pessoas. Porque na maioria das vezes, elas só estão descontando a frustração delas em cima de vocês. Então, elas não estão nem aí para você. O que elas estão projetando em você são os problemas que elas têm. Então, dois tipos de pessoas que você não deve seguir conselho. Dois tipos de pessoas que não atingiram porra nenhuma na vida e querem falar para você o que é que você deve fazer e o que é que você não deve fazer. Então, muito cuidado, porque conselho vindo dessas pessoas pode acabar te ferrando. Obrigado.